Música Começou a valer hoje em todo o país a lei de acesso à informação. Órgãos públicos ficam obrigados a prestar esclarecimentos a qualquer cidadão. O Senado se antecipou no cumprimento da nova lei. Pela lei de acesso, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais têm 30 dias para responder a pedidos de informação feitos pela sociedade. Com a entrada em vigor da lei de acesso à informação pública no Brasil, nós começamos na prática a trocar, a substituir a cultura do segredo pela cultura da plena transparência no exercício da atividade pública. O Senado criou uma comissão permanente de servidores para classificar os documentos mantidos pela Casa. Se alguma informação for considerada sigilosa, o cidadão pode recorrer à mesa diretora. É claro que nós vamos tomar cuidado para respeitar a Constituição que estabelece limite e que dá garantias ao cidadão. Garantia de sigilo, telefônico, bancário, questão dos dados pessoais. Nós temos a lei do servidor público. O Senado vai cumprir lei. A mesa diretora criou ainda o serviço de informação ao cidadão. A equipe de atendimento orienta a população sobre dados do Senado já disponíveis na internet. O usuário pode retirar do balcão o mapa de acesso. Um folder que explica como acessar os serviços de informação da Casa. Foi um motivo de alegria de perceber que o Senado está nesse nível de transparência. Eu acho que poucas pessoas têm ideia de quantos instrumentos hoje existem no Senado para se saber tudo o que aqui ocorre. Segundo a diretoria geral, 80% das informações mantidas pelo Senado já estão abertas ao público. O portal na internet recebe mais de 105 milhões de acessos por mês. O que muda hoje com essa lei de acesso? Nós agora temos que disponibilizar os dados que já eram públicos na forma de dados abertos. Ou seja, transformar os dados que já estão no nosso portal num formato que permitam as pessoas, os estudiosos, os acadêmicos, os jornalistas, a sociedade em geral, trabalhar esses dados na sua origem e montar as informações que eles precisam. O Senado lançou outra medida para estimular a transparência, o portal Interativo e Cidadania. O objetivo é estimular a participação do brasileiro na atividade legislativa. Além de obter informações sobre os trabalhos da Casa, o cidadão vai poder apresentar sugestões de leis. As propostas começam a tramitar se receberem o apoio de pelo menos 20 mil internautas. Se eventualmente essa sugestão não obtiver esse número de apoiamentos no prazo de quatro meses, ele não será perdido. Os senadores ficarão com essa informação disponibilizada para, numa eventualidade, eles quiserem adotar a ideia. Nessas 24 horas que o nosso site foi aberto, nós já recebemos 24 ideias e sugestões para debate nesta Casa e 12 sugestões para projetos de lei nas devidas comissões da Casa. O Senado foi pioneiro, assim, na política de transparência e na facilidade do acesso às informações.